Nesta sexta, no programa Odorico Carvalho, direto do Terraços Bar, a partir das 22 horas, os alunos do Colégio Mário Martins fazem um show de abertura. Fábio e Fabrício cantam seus sucessos e Flávio Nilde Santana encanta a plateia com sua linda voz. Não, mais um dia eu sei que posso ser, como você sempre quis me abraçar. O humorista Luiz Farias apresenta Patati Patatá Cove, um lindo show para as crianças. O quadro Meu Filho é Show traz novos talentos infantis. No palco, um espetáculo de beleza com a última semifinal do concurso Garota TV Picos. A Garota da Semana será a Luciene Silva, do Parque de Exposição. E mais, a grande final da Dança dos Havaianos com os três classificados nas eliminatórias. Não dá pra perder Programa Odorico Carvalho, apoio cultural de Clínica Cardiológica Doutor Joaquim Areolino, Globo Motos, Supermercados do Lar, Mundo Animal, Primeiro Único Pet Shop de Picos, Ódicas Riveline, Prefeitura Municipal de Geminiano, Unimed Picos, Prefeitura Municipal de Bocaira, Colum System e Distribuidora de NAR. Música